O artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos garante o direito à liberdade de formação, de opinião e de expressão. E atualmente a internet vem sendo um espaço que democratiza tais direitos, contribuindo também na disseminação de conhecimentos. A professora Adelaide gostaria de sua avaliação a respeito. Veja bem, Anderson, essa é uma coisa também de mão dupla, né? Ao tempo em que a internet propiciou, e ela propiciou mesmo, a democratização da informação, eu não diria a democratização do conhecimento, conhecimento para mim é diferente de informação. Ela possibilitou mesmo a democratização da informação. Ao mesmo tempo que ela fez isso, para determinadas categorias, porque nem todo mundo tem acesso à internet, é possível isso. Ela propiciou isso que eu falei já nos blocos anteriores aqui, a ideia da banalização, a ideia do se acostumar com a violência, com a circunstância, porque hoje praticamente você tem tudo, em qualquer momento que você quiser, na internet você tem. Então, assim, você tem espaços de construção democrático na internet, porque se a gente não tivesse a internet hoje, a gente não saberia de nada que estava acontecendo no Brasil, porque a mídia hoje, grande mídia hoje no Brasil, ela está completamente, aí é um partido único, né? Vocês sabem disso, não precisa ninguém ser muito inteligente para compreender como que a mídia está, a grande mídia está completamente orientada na perspectiva de fortalecer e defender o golpe. Então, isso está muito claro. Se nós não tivéssemos agora, se a internet não tivéssemos essa possibilidade, das mídias alternativas, do jornalismo alternativo, através da internet, das redes sociais, eu acho que nós estaríamos muito mal lidados, né? Então, ela tem esse lado mesmo. Só que ao passo que ela tem isso, dessa democratização, ela também promove uma certa desinformação. Porque eu tenho ouvido e visto muita coisa na internet, nas redes sociais, muita, muita, muita coisa que a gente precisa depurar. É muita informação falsa, tem muita informação equivocada, tem muita informação precipitada, tem muita, e tem muita opinião, 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 sem que se vá checar a fonte daquela opinião. Sem que a gente compreenda se aquilo que está sendo publicado, e a gente repete quase que os memes, né? Da internet. E aí repete, se repete, daí você cria um senso comum que parece que é informado, mas que na realidade está se fazendo com um processo de desinformação. Isso é ideológico também, né? É uma questão. Por isso que, do ponto de vista dos direitos humanos, é extremamente importante a democratização da mídia. Mas a democratização da mídia não é só o negócio de ter a informação na internet. Porque a internet é como a mesma coisa do papel, quando inventaram a imprensa. Nós temos as tecnologias, os tempos históricos, as tecnologias. Você pode botar qualquer coisa no papel. Então, você vai ver o papel reclamado, você escreve, pode escrever qualquer coisa. Também você pode postar qualquer coisa na rede social, na internet. E aquela informação, ela serve mais de desinformação do que de informação. Então, tem muita coisa, tem esses dois lados. Aí, onde é que a gente separa essas duas possibilidades? Não o exercício, exercitando o pensamento crítico. Então, assim, é importante isso, mas é importante primeiro saber. Informação não é conhecimento. Pode se tornar conhecimento. A gente pode dizer que a relação entre informação e conhecimento é que a informação é necessária ao conhecimento, mas não é suficiente. Sem informação não há conhecimento. Isso é verdade. Mas é possível a informação sem conhecimento. Então, é um pouco isso que a gente vê. Então, a informação que vem, aquela coisa rápida, que acho que está mudando a forma, inclusive, de se escrever, se pensar, de se escrever, a internet está causando essa coisa. Mas a gente precisa compreender que a informação que você não vem trazendo... Eu tenho visto tanta coisa, eu tenho visto, tipo assim, a manchete de uma coisa, quando você clica lá para ver o texto, o hipertexto, não tem nada a ver com a manchete, o texto. Meu Deus, como é que a pessoa escreve uma coisa? Quer dizer, como é que escreve? Claro que escreve, a intenção é essa mesmo. Ou então, um textão, aqueles textões desse tamanho que as pessoas só fazem republicar, republicar, e o textão que tem. E aí você tem muito cuidado com isso. Ele tem, não sei quantas mil coisas progressistas, aí no meio tem uma coisa extremamente fascista. Lá pelo meio. E as pessoas reproduzem assim. Nem leem, né? Então, os textões que o povo lêem, a primeira, a terceira linha, depois da terceira linha, ninguém lê mais. Porque também virou aquela coisa que eu disse para vocês, da juventude preguiçosa. Uma preguiça mental terrível. Ninguém lê mais um texto, gente, eu achei impressionante isso. Ninguém lê um texto em duas páginas. Porque cansa demais, vai acabar demais. Gastar muito o meu tico e o meu técnico. Eu não vou fazer isso. Ou eu leio a primeira e no fim eu leio o primeiro e leio lá no final, o último, o parágrafo máximo. Eu vou lá, vou direto até porque tem tanta coisa circulando que eu preciso dar conta. Então, eu falei, não vai dar. Semana passada, eu fui... Não, semana passada não. Já faz praticamente um mês. Eu fui convidada para ir para a Boa Rádio aqui em João Pessoa. Falar sobre a reforma do ensino médio. Logo depois que foi aprovado. E aí, eu fiquei impressionada. Eu dizia, eu dizia, a jornalista que estava me entrevistando, eu dizia, como é que você aguenta isso? Porque assim, ela vai ter um negócio de, vocês conhecem esse ambiente, né? Então, tem hora que passa a vinheta, tem hora que passa o comercial, tem hora que passa não sei o que, tal, 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 tal. E aí, ela me entrevistava com o celular, com o tablet, com o outro negócio lá. E ela entra no fulano, não sei o que, não sei quantas mensagens. Fulano vai chamar, fulano vai nos separar, vamos nos separar. Caramba, eu fiquei, como é que você aguenta um negócio desse? Ela não tem condição de digerir aquele tanto de informação que vem ali. Mas ela já tem que lançar, porque dá o furo da reportagem. Então, tinha um negócio de, aí tinha, nesse mesmo dia, estava tendo, foi naquele dia que teve a Assembleia, teve um negócio que abriu, de voltar os trabalhos da Assembleia, e aquele pessoal da FETAG veio, né? Que foi de Alvaro Campos, eu sei o que, aí pronto, aí tem aquela informação da FETAG. Aí o fulano está lá, não sei quem está lá, tem um repórter lá para dizer, não sei o que, a FETAG aí. Não, já é manifestação, mas já vai. Não é manifestação, não é manifestação, não era manifestação. Eram as pessoas que estavam seguindo para o Assembleia, o ato que ia ter Assembleia. Não é manifestação, não é manifestação. Enfim, aí você joga uma coisa, esse tipo de coisa, esse urgentismo, esse imediatismo, está fazendo com que as pessoas só reproduzem, só joguem as coisas e não tenham condição. Porque o tempo humano, ele é diferente do tempo virtual. O tempo humano é o tempo de Cronos. É aquele tempo mesmo, não tem outro, não. O nosso tempo é esse, geralmente quatro horas por dia. E o virtual tem infinitas horas por dia. E a gente não vai dar conta disso nunca. Então tem que compreender um pouco isso. Aí vem Paulo Freire, que nos ajuda muito na educação de direitos humanos, e dizem assim, ó, nós somos o humano, é inacabado. E a gente precisa trabalhar com essa ideia do inacabamento. Por mais que a gente tente, a gente não consegue ser onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Não é característica humana. A característica humana é a característica da imperfeição, da incompletura. Essa é uma característica humana. Então, por mais que a gente corra, por mais que a gente se dê o máximo, 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 máximo de nós, nós não vamos conseguir fazer com que esta velocidade da informação chegue para a gente e que a gente consiga captar toda ela. Então, essa é uma ideia da... Por quê? Porque o conhecimento é inesgotável. O conhecimento existe antes de mim, existirá depois que eu não existir mais. Eu jamais vou conhecer tudo. Eu jamais terei acesso a todo o conhecimento. Então, ou a gente compreende isso, nessa relação com a internet, nessa coisa da democratização, é importante, mas a gente tem que compreender que ela também tem suas limitações. É uma possibilidade enorme, mas ela tem as limitações, principalmente com relação à questão da democratização. Porque cada um posta o que ele quiser, do jeito que ele quiser, e aí você tem que compreender quais são as possibilidades que você tem de refletir criticamente sobre esse conteúdo. Tem que refletir. Agora, não pode dizer que a internet é isso, é aquilo, é... Então, você veja, um conteúdo extremamente... Tem uma orientação minha que está trabalhando agora com uma questão das culturas visuais da infância, que é a questão da erotização infantil. Com aquelas garotinhas que chamam de MC. Tem uma MC Melody, vocês já viram? MC Melody. Ela está trabalhando um pouco com aquelas coisas. Essa erotização da infância. Então, tudo isso é coisa. As blogueiras, não sei o quê, essas coisas, tudo isso é da internet. Aí, como fazer isso, como fazer aquilo, hoje você tem acesso a qualquer tipo de conteúdo na internet. A educação em direitos humanos, ela contribui, inclusive, nisso. Nesses processos de democratização, mas num processo de democratização que conduza a uma vivência, uma convivência fundada nesses princípios. E não na banalização, não na estandartização, do sensacionalismo, que isso são coisas que, do ponto de vista ético, eles não têm nenhum repartimento na questão dos direitos humanos e não contribuem, efetivamente, do ponto de vista ético, para a formação de um ser humano capaz de atuar de forma consciente e de forma crítica de uma determinada sociedade. Então, essas coisas precisam estar sendo discutidas com essa perspectiva. de uma situação pra ser uma pessoa que não possuem e não tem um ser humano.